Música Estava nesse momento no ar para falar com o músico Tabatita o músico do Morro da Luz da Staff Uslamba venha você também comigo para ouvir que novidade tem o músico para nos apresentar boa tarde músico Tabatita ai meu Deus estou muito manguriado muito boa tarde família está falando direitamente do programa Ritmos de África Canal 1 queremos saber do Tabatita a última música gravada quando foi e tem a participação de quem e quem foi o produtor ai meu Deus eu trabalho com Dolito Produções é o homem de facto que temos sempre trabalhos, trabalhos, trabalhos na técnica não na boca é alguém que é consagrado e ele tem o respeito por mim eu nesse momento eu digo que eu sou como se fosse um lavador ele sabe que basta a hora de chegar no estúdio todo mundo tem que sair porque entrou o dono o estúdio é? o estúdio é de Lito Produções o Tabatita é o músico que grava as músicas no estúdio de Lito Produções onde ele quando chega lava tudo e quem está sujo sai a correr segundo o Tabatita Tabatita queremos saber quais são as mensagens que o Tabatita usa nas suas músicas o que a sociedade pode aproveitar das suas letras a música hoje em dia se fala do cotidiano do nosso dia a dia e para nós cantarmos temos que de facto decifrar daquilo que nós vivemos não podemos só cantar temos que decifrar daquilo que nós vivemos ou vivo assim e eu tenho que cantar assim ou vejo a sociedade hoje em dia anda um bocado frustrado mas eu digo não, não vamos ficar frustrados vamos ter calma e saber resolver temos que ter mensagem nas nossas letras e a música é assim a música não é só uau uau não a música é feita com melodia a letra faz parte do artista Tabatita os caros ouvintes querem saber do Tabatita quem é o Tabatita no geral explica como começou qual foi a inspiração qual é o músico que inspirou e o que podemos esperar daqui a dois anos do Tabatita antes de eu falar quem sou eu gostaria simplesmente fazer um suborbo nesse momento com as minhas tropas que estão atrás que muitos ignoram mas eu não os cabeças quentes da placa se fala à toa se fala à toa essas são as tropas que eu vivo com eles estão comigo no coração são pessoas batalhadoras como eu também sou batalhador sou trabalhador trabalho assim no meu dia a dia não sou ignorante e eu vivo com a minha tropa os lamba morro da luz e a banda o Tabatita começou a música em 2004 eu fiz uma música chamada Birra que está te metes pirado e eu desde 2004 fiquei muito tempo ausente porque o falecido meu avô não quis que eu me desempenhasse 100% na música mas corretamente quando ele faleceu em 2009 não ouvi não que a música é mesmo também um foco que eu tenho então dei sequência na música durante todos os tempos eu tenho 12 músicas e trabalho assim e mostro sempre o trabalho o cu duro não para o Tabatita é essa pessoa que acabou de explicar aqui agora que está aqui nesse momento Tabatita qual é a música dessas 12 com mais referência a nível do mercado municipal e provincial eu tenho uma música que todo cidadão angolano chora dinheiro tenho esse lamento do meu irmão Baco Style eu tenho uma lágrima no canto do olho eu tenho o plurito dança dos mundos amigos falsos os caros ouvintes querem ouvir lágrima dos olhos uma lágrima uma lágrima no canto do olho assim vou gritar grita vou chorar chora vou gritar grita vou chorar chora 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 ia adicapa do Ilamba morro da Luisa Banda vou chorar com tanta dor Tabatito ele que tem os convidados comandantes pirados e os seus colegas da staff do Ilamba morro da Luisa Banda assim disse o slogan do músico Tabatito Tabatito nós estamos a ouvir uma música no fundo queremos saber de quem é essa música quem participou e qual é a mensagem que traz essa música para a sociedade essa música é o único codurista e taxista da samba que foi na Europa de taxa que eu estava batendo do Ilamba participação do meu amigo comandante pirado comandante pirado boa tarde é tá mortadilhas sou comandante piradilha por Deus ilhas assim eu vou traduzir boa tarde está o comandante inspirado por Deus melhor codurista da samba do resto só marginal estou a mandar aprender fala com o Tabatito pessoal importante do Ilamba único dia que eu conheço do resto os lavam o carro na staff do Ilamba é trabalho nós gostamos trabalhar na técnica na boca na boca não tem trabalho Tabatita nós ouvimos um músico da staff do Ilamba chamado Bacari Sanhá que disse que o teu convidado é comandante pirado vem de homo eu quero ouvir do comandante pirado é verdade que você vem de homo é só para dizer não é no momento com aquela artia está no momento daquele artista vou dizer assim tem a saber até a pessoa que você segue no cu dele com a expressão depende de mim e tu conheces como é que é o único louco da Camusimba melhor dizer samba sou eu comandante inspirado por Deus por Deus de momento como é que é estou com medo do bebê chorão quando você ouvir o Tcb disse que eu estava vendendo homo sim eu estava incentivando o Tcb anda muito sujo volta aqui a mandioca no comandante vou te prender também é assim eu estava vendendo homo a incentivar o Tcb a lavar roupa dele o único que não tem sapatilha vem aqui na placa bem sujo mostra a gente vendo eu vou vender o Tcb tem que saber que o homo eu falei isso é uma caça de homo sabe não é aquela roupa o Tcb não vê se tapa é boquinha furada volta ao microfone no homem que criou o slogan não se fala à toa e não se fala mesmo à toa porque está comandante inspirado por Deus e o Tcb volta aí isso é importante boa tarde você ouviu aqui em direto o músico comandante inspirado a dizer que vai me prender e eu não quero mais estar nessa confusão porque ele tem patentes então vou voltar ao Tabatito para dizer o músico pai profeta que esteve no programa ontem disse que não conhece Tabatito de nenhum lado Tabatito eu estive ontem com a entrevista do músico pai profeta em Viana eu disse eu nunca ouvi falar de Tabatito é possível é assim o pai profeta você sabe que ele é codurista pai profeta é lavador de câmaras ou trabalha na casa mutuária pai profeta é verdade aquela farda quem lhe deu é o João Lourenço e o João Lourenço já tentava ter problema com o papá lá em cima o João Lourenço está tendo grande problema por causa do pai profeta pai profeta eu não tenho nada a ver com os nossos bifos é ontem quando tive a entrevista em Viana tu disseste que não conhece Tabatito nem o comandante inspirado eu disse que teria uma entrevista dia seguinte aqui o Tabatito falou bem disse que você vende como é que é não entendi bem ele trabalha nas câmaras da casa mutuária na casa dos frescos na Maria Pia ele é o homem da manutenção pai profeta ele tem testemunhos aqui pai profeta trabalha na câmara dos frescos da casa mutuária é assim pai profeta comandante inspirado todos são bambila mas ela disse que você esquece a flor de raiz seu mambaca esquece isso esquece mesmo isso é assim sempre que tu tá me entrevistado vai me contar uma repetidência me comer o bebê chorão epa o comandante inspirado tá comer o bebê chorão vamos falar Tabatita Tabatita você confirma que o comandante inspirado pode comer o bebê chorão em nome de tomate já tá comé mesmo não se fala o comandante o comandante que disse que você também é inspirado por ele o comandante é o meu primo sabendo além dele ser meu primo é baradeado é assim Tabatita eu gosto de ser mais aberto mais sério eu sou assim eu sou problemático é assim primeira coisa como Deus nunca pode falar que já me criou sou filho dele eu não vou aceitar ser filho de um pai que não tem bilhete comandante inspirado mas calma aí falando como e deixa como e deixa não usa boxa como e deixa não tem boxa se ele mete uma calça vestir calça assim sem nada ele vai comandar o que é ah esse meu primo também é maluquês é só para dizer como e deixa aqui está o comandante inspirado por Deus sabe o que antes de você ser pai de um filho é assim tem que ter todos os documentos tem que ter bilhete cédula é assim que você pode aparecer nas câmeras dizer que tu és pai do comandante inspirado por Deus sabe o que todos vocês caíram aqui só existe o comandante inspirado por Deus e o Tabatita do resto caíram ai meu Deus mas é assim repórter fica calmo também estás muito assenhado estás muito assenhado daqui a nada vai levar banana papai da juventude do soberano também fala aí como é que é a trajetória do Tabatita eu disse que também quero um homo soberano para falar a trajetória do Tabatita é para a família como vejam nós somos mesmo uma família por sermos uma família por isso é que nós estamos aqui só para dizer que o Tabatita é um artista consagrado hoje é a primeira representação do Tabatita só para dizer que eu não estou sozinho também estou com a mãe grande a dona Lau é só para dizer que estamos no Lamba agradeço porque estou no Lamba é só para dizer que estamos aqui para apoiar Babatita já está aqui há muitos anos ser cantora não é fácil então Babatita nós queremos que você mostre aquela garra para o povo o povo quer a sua garra quem vive bem nota nota-se mesmo e é o mais certo é Babatita estamos aqui para apoiar a sua garra e não estamos aqui para bifar bifar quem quiser com jeito e tem mesmo estilo no bifar mostra aquele estilo de garra é Babatita agradeço muito porque estou aqui a mostrar a minha presença não é fácil são muitos anos de carreira continuar do jeito que tu és estás a ver tens uma energia de ser mesmo com o turista agradeço muito passo agora o microfone ao nosso artista Tabatito só para dizer que ele está de parabéns Tabatito é contigo aí sabendo que estou mangoriado mas antes de eu falar vou falar para o meu PR também e a família nós estamos aqui na nossa placa estamos reunidos no nosso no primeiro evento do nosso colega Tabatito da placa da staff do nosso colega Tabatito da nossa placa é a preparação do próximo videoclipe que vem do lamento do nosso irmão com o nosso músico Tabatito força Tabatito ai meu Deus os lamas dormimos felizes e acordamos a forar os lamas tabutailes os lamas estão lamentando é muito sofrido não sei se vamos aguentar ação basta de luta o seu Deus vai nos consolar bacos tabutailes bacos tabutailes bacos tabutailes bacos tabutailes ai meu vida tiraram meu passado meu amigo meu papai do farai agora do lamba murro da lisa banda bacos tabutailes começamos assim são sermônias meu Deus ele sabe toda a verdade felicidade é tudo na cidade eu vivo e canto tudo canto tudo que me doem o bacos tabutailes foi meu irmão trabalhar todos os dias no pão não é fácil concluir muito menos implorar ai cachemônia isso vem da memória ai capéu